Eu te chamei no WhatsApp e você não me deu bola Eu tenho tanto pra falar com você Curto quem no Facebook, mas você me ignora Fiquei online esperando você Fiquei online esperando você Preta, essa distância não tá legal pra nós dois Tá tudo certo, mas eu sinto saudade É bem melhor ter você de verdade Vem, fica do meu lado Vem, se está do outro lado Preta, quero saber se recebeu minha flor Baixei no Google, te mandei por mensagem Aqui eu comprei de verdade um show Eu fiz de tudo e você não retornou Vem, fica do meu lado Vem, fica do meu lado Vem, se está do outro lado Vem, fica do meu lado Vem, se está do outro lado Vem, se está do outro lado Vem, se está do outro lado Amém.